Olá, eu sou Marcos DeBem, gerente de produtos da linha Performance e Terminação das OETS. E hoje eu vim aqui aprofundar um pouco mais sobre um tema de muita relevância dentro da pecuária como um todo, que são os problemas de casco ligados à lucratividade. E para falar um pouco mais da importância desse tema, receberemos aqui hoje o gerente técnico das OETS, médico veterinário, doutor em Ciências Clínicas e Veterinárias, Chester Batista. Seja bem-vindo, Chester. Bom tê-lo conosco. Olá, Marcos. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho mais com o nosso amigo pecuarista e debatendo sobre esse importante assunto aí, relevante para a pecuária como um todo. Que bacana, Chester. A tua experiência técnica de campo é muito importante para trazer à luz aos principais pontos críticos desse assunto, mitigando os prejuízos econômicos. Como primeira pergunta, gostaríamos de saber quais são os pontos econômicos causados por problema de casco no gado de corte? Então, Marcos, os problemas de casco no gado de corte são super amplos, né? Então, acho que passa, então, inicialmente, vamos falar lá da cria, né? Então, na vez que tem os animais com problema de casco na criação, que tem o menor deslocamento dos animais, então, menor consumo de alimentos, consequentemente, pode ter uma influência negativa, então, no processo produtivo como um todo. Os animais que estão perdendo escorrem condição corporal, então, eles têm um balanço negativo negativo, geralmente, eles têm uma tendência a ter uma fertilidade mais baixa. Então, esse é o primeiro ponto, então, fertilidade alterada. O segundo ponto de suma importância, a gente já sabe como um todo, Marcos, é que os problemas de casco, ele afeta de forma direta o sistema imune. Então, toda vez que tem o animal debilitado, com o consumo de materiais inadequado, né? Porque ele não consegue caminhar para prender o alimento ao gado de corte, então, ele tem que ir atrás do alimento. Se ele não consegue caminhar, ele não consegue se alimentar, ele não tem os nutrientes necessários para o sistema imune. Então, as demais doenças vão se abater. Esses são dois pontos de forma quase como indireta. E tem os pontos diretos, então, que são quais? Mas, para os animais de corte, os animais que estão em engorda, né? No pasto, em engorda, ou até mesmo no confinamento, a gente tem o problema, o impeditivo do consumo alimentar. A gente sabe que os animais de pasto, de corte, no pasto, eles não conseguem apreensar todos os alimentos que eles decidem, eles não conseguem atrás comer o alimento que eles decidem, porque o sistema locomotor impede eles caminhar e apreensar e comer. Então, eles têm um desempenho inadequado na carcaça, então, eles não conseguem ganhar o peso que necessariamente eles precisariam ganhar. Esse é um problema. Já para os animais em confinamento, eles têm esse mesmo problema, então, eles não conseguem, às vezes, consumir todo o alimento, mas, muitas vezes, o que a gente vê não é isso. Até eles conseguem se alimentar, consumir todo o volume proporcional, mas eles não têm o mesmo desempenho de carcaça que um animal que está comendo de forma regular e consegue caminhar de forma regular. Por quê? Porque o animal que tem problema de carcaça, a gente sabe que ele vai no posto e come um volume de frequência maior. E essa frequência gera, então, a produção e absorção dos nutrientes, mas não de uma forma tão adequada. Isso compromete, então, o desempenho de carcaça. Então, esses são os pontos aí que levam, então, os primeiros pontos que levam, então, ao baixo desempenho do animal com o mutado. Muito bem abordado, Chester. E realmente é um problema que devemos ter o máximo de atenção. E gostaria de aprofundar um pouco mais sobre esse assunto, perguntando a você quais seriam os principais vilões causadores desses problemas de casco em uma fazenda? E se são os mesmos durante todo o período do ano? Então, Marcos, essa é uma ótima pergunta para entender um pouquinho mais a epidemiologia, né? E como a gente consegue trabalhar esses agentes. Basicamente, os agentes infecciosos, eles são o mesmo ao longo do ano, mas não necessariamente os mesmos problemas são os mesmos ao longo do ano. Então, vamos dar a seguinte ideia. A gente tem bem demarcado, em grande parte do Brasil, o Brasil Central, então, se concentra em grande parte da criação de bovinos, e, então, de corte, a gente tem uma estação das águas e uma estação seca. Então, os problemas, eles são um pouquinho distintos entre as estações. Toda vez que tu pega a estação das águas, a gente tem uma tendência maior a ter problemas por agentes infecciosos, problemas de casco, lugar de corte relacionado a agentes infecciosos. Então, a gente pode ser o tal fuso-bactéria-microfórum, o de tio-bactéria-nodosos, as próprias treponemas, as frieiras, então, são exemplos de agentes infecciosos e que ocorrem e se propagam em uma maior quantidade quando a época está mais úmida. Então, na época das chuvas, na época da umidade, então, que são as espécies mais inflamadas, inchadas, então, que eu tenho problemas ali com dor, então, e os animais não conseguem se locomover. O segundo ponto, então, seria a época da seca, então, a época da baixa, então, fluiosidade no Brasil, como um todo, então, quando eu tenho problemas mais relacionados a problemas inflamatórios, problemas, vamos dizer assim, inflamatórios nutricionais, que são o quê? Tem relação com a nutrição dos cascos, então, o casco, por mais que ele seja um tecido, um tecido não enervado, ele é vascularizado de uma forma indireta, mas ele tem uma vascularização, ele não tem enervação, não tem sensibilidade, então, a queratina, mas ela tem vascularização, ela tem uma vascularização, uma chegada de nutrientes de forma indireta. E o que acontece? Na época da seca, então, quando tem uma nutrição inadequada, nem todos os nutrientes chegam para compor os cascos. Eles são super importantes na composição e no fortalecimento dos cascos. Outro fator importante que a gente sabe que acontece, na época das secas, a higroscopia, a gente fala, é a quantidade de água, então, que tem dentro do casco, então, da queratina, ela diminui, porque o ambiente como todo está seco. E esses dois fatores predispõem aqui as rachaduras dos cascos. Então, é comum a gente ver nos bovinos de corte as rachaduras verticais dos cascos. Então, a rachadura do casco vem de cima a baixo, então, aparando o casco. O que acontece? Não é um problema de forma direta. O problema é que quando tu abre, tu racha a queratina, racha que tem estorce do corte, que é a proteção do casco como todo, tu tem entrada das bactérias. Em segundo momento, tem uma colonização. Então, aí está o problema. Então, o problema está super relacionado, relacionado, então, à questão na seca, então, na questão higroscópica, mais a nutrição inadequada dos cascos. Então, dois pontos. Então, o processo mais inflamatórios, nutricionais relacionado à seca e o processo mais infeccioso relacionado na época das águas. É impressionante quantos são os desafios e a complexidade nesse assunto. Acredito estar sendo muito interessante para os nossos clientes pecuaristas entender um pouco mais sobre isso. Sendo um pouco mais direto, Chester, como poderíamos resolver o problema já instalado na fazenda? Então, Marcos, para o problema já instalado, a gente sabe que toda vez que tu não intervém no problema instalado, tu corre o risco, inclusive, da perda do animal. Então, se o problema for se agravando, então, o processo infeccioso, inflamatório, como um todo, for agravando, vai comprometendo o pé, o animal pode chegar no estado e não vai conseguir mais se locomover e usar aquele membro. E a gente sabe que os animais quadrúpedes, eles demandam muito dos membros, então, de alguns dos membros, dão para fazer o equilíbrio, a prevenção do alimento e a própria locomoção sobreviver em seu animal, defesa contra predadores e tudo mais. Então, faça necessária uma intervenção sobre esses animais. A intervenção, ela deve ser, então, baseada no quê? Primeiramente, levantar, avaliar o pé, então, avaliar o membro afetado, então, com uma paleta curativa, que a gente fala, né, ver se há necessidade de retirar algum ponto de queratina, então, que esteja comprometendo o casco e apisar do animal. Então, essa é a primeira coisa, então, é fazer a avaliação do sistema locomotor, ver qual o membro afetado. A segunda, então, fazer uma paleta, então, para o profissional, especialista em casco, então, adequado a uma pessoa entendedora dos problemas de casco. Então, fazer essa paleta curativa é o primeiro ponto. E o segundo é tratar, se necessário, então, com os antibióticos. Então, é conduzir com antibiótico mais assertivo, então, como exemplo, então, a tulatomicina, que é um antibiótico super específico para problemas de casco, com alta eficiência. Então, conduzir para matar, então, essas bactérias, caso eu tenha um processo de infecções instalado. Esses seriam os dois pontos iniciais. O terceiro ponto, junto, é fazer promover uma analgesia para uma qualidade, um conforto e bem-estar maior dos animais. É super importante para que ele consumir mais alimentos, ele voltar, então, a fazer, a se locomover normalmente, inclusive melhorar o influxo sanguíneo para o casco afetá-lo. Isso é interessante, porque como o casco, o sangue, ele vai se acumulando na porção digital dos membros, uma das formas de bombeamento da volta do sangue, então, a troca do sangue arterial para o sangue venoso naquela região dos cascos e através da própria locomoção. Toda vez que o animal pisa ali, ele imposta, toca o membro ao solo, ele vai empurrar, então, com uma forma de bombeamento reverso, então, o sangue para cima, então, no sistema, eu vou ter uma nova oxigenação com o sangue, então, reoxigenado, com células de defesa e tudo mais. Então, fazer essas coisas, cuidar, então, primeiramente, fazer uma toaleta bem feita. Segundo ponto, tratar com antibiótico específico, antibiótico de eficácia comprovada e o terceiro bombe é a anorgida do animal, são fatores super importantes para eu tentar resolver e mitigar esse problema dos animais. Pelo jeito, quando o problema já está instalado na fazenda, o desafio é grande e dispendioso, hein, Chester? Mas teríamos algumas sugestões preventivas para passar para os nossos amigos a fim de minimizar essa intervenção curativa massal? Marcos, então, essa resposta, vamos dar ela em partes, Então, acho que tem alguns fatores que são super importantes para mitigar isso. Então, o primeiro deles é os fatores nutricionais, então, fornecer os nutrientes adequados aos cáspicos, então, é super importante. Esse seria o primeiro ponto, tá? O segundo ponto, então, não menos importante, mas super adequado também, é combater os agentes infecciosos através do pêndilúvio. O pêndilúvio é super importante e combate de forma direta, então, de forma massal e eficaz os principais agentes, como, por exemplo, então, as treponemas e o fuso de bactérias necrofólicas, então, são agentes super... que a gente encontra naturalmente pelos cáspicos, né, e são super comuns de encontrar e o pêndilúvio combate muito bem. Então, e o terceiro ponto é caso necessário eu tenha um surto por algum agente super específico, então, eu fazer abrir mão de alguma vacina específica para aquele agente especial. Então, recapitulando, os três pontos seriam o ponto nutricional, então, super importante, então, cuidar com a questão nutricional com prevenção. O segundo ponto, fazer o pêndilúvio de forma adequada, então, ter uma regularidade se eu estou enfrentando os problemas, seja ele uma vez por semana, duas ou até mesmo três vezes por semana, e ser necessário ter um agente super específico, que eu abrir mão de alguma vacina específica para aquele agente no caselo. Muito interessante o que foi explicado por você, Chester, e vale ressaltar quanto isso pode ser decisivo entre a lucratividade e não na atividade. Teria alguma dica a mais, algum comentário para passar para os nossos telespectadores, por favor? Então, Marcos, como a dica extra a gente está falando é cuide bem dos problemas de casco. tenham eles como sendo algo importante dentro da fazenda, porque eles afetam de forma direta, então está no desempenho dos animais. Então, leve essa mensagem para casa. Os problemas de casco são tão quão importantes quanto é a reprodução e quanto é a nutrição de forma direta como um todo. Então, cuide dos problemas de casco. Então, faça uma boa nutrição dos animais. Então, caso o animal tenha alguma patologia, então, faça o tratamento de forma adequada, com medicações adequadas. E caso, e vocês têm uma incidência muito grande que trabalhem também a prevenção. A prevenção é super importante, que ela passa pelo pedilúvio, pelos fatores nutricionais e por outros fatores como uma vacinação específica. Então, levando essas três mortes para casa, vocês conseguem de forma eficaz ter sucesso no controle dos problemas de casco, visto que eles impactam muito. Desde o consumo de alimentos e problemas reprodutivos até passam por novas doenças, outras doenças em corrente do sistema imune, então afetado por esses problemas de casco de forma indireta, até mesmo pelo desempenho de carcaça, que a gente quer no final, então que eu vou ter um comprometimento de carcaça. Que legal, Chester! Muito obrigado por contribuir conosco com toda essa explanação e ensinamento e espero que nossos amigos pecuaristas tenham aproveitado e aprendido um pouco mais sobre esse tema. Beleza, Marcos! Eu que agradeço pelo convite para estar aqui falando com o nosso amigo pecuarista sobre esse tema tão relevante que são os problemas locomotores do HD Corta. Acho que eles impactam de forma brutal, então eu acho que a gente conseguiu conduzir e trazer uma informação relevante para o nosso amigo pecuarista que está aí do outro lado para ele ter sucesso na fazenda dele. Muito obrigado por conviver. Queridos amigos, agradecemos a parceria e confiança de todos os pecuaristas nos nossos produtos e nas OETs, que contribui para a saúde animal há mais de 65 anos. Obrigado e até o próximo bate-papo sobre saúde.